A gente tá aqui no Plague Inc. novamente e hoje vai ter uma velha amiga nossa, que a gente já não vê faz o que? Uns 500 anos talvez, até um pouco mais. Ela vai voltar, a gente vai reconhecê-la. Como é que a humanidade vai lidar com isso? A peste negra. Será que ela teria espaço no dia de hoje pra crescer? Porque ela é só uma bactéria, a peste negra. Então, como antigamente, na Idade Média, não existia antibiótico, você pegou a peste negra, bicho, cumprimenta, diz adeus e vai embora, velho, porque não tem muito o que fazer. Na verdade, a peste negra, a última vez que eu vi, ela matava 50 a 50, será que é isso? Aqui, um site não muito confiável, mas ele é .org, então se é .org eu vou confiar. 50 a 70% dos casos não tratados, mas, ó, informação importante, 10 a 15% do quando tratado. Será que é com antibiótico? O que é tratado? Deixa eu ver aqui. Ah, depende do tipo da praga também, tem, tinha estirpes diferentes aí da bactéria. Será que o tratamento que ele tá falando era aquele de tu cortar as pústulas e deixar sair todo o sangue, velho? Espero que não, porque isso devia abaixar a expectativa de sobrevivência. Matou 30, 60% da população europeia. E a parada é que, tipo, você não precisa pegar uma vez só, você pode pegar quantas vezes quiser a peste bubônica, ela não tá nem aí. Vamos jogar com ela, vamos ver como é que a humanidade se sai. Darwinista, eu vou querer. Eu acho que quando ela aparecer a galera já vai tá com tanto medo. Que foda-se, eu vou botar o Darwinista que vai ser bom no final de contas. Yersinia? Não. Peste bubônica. É uma prima dela, né, que chegou. É reconhecida como se você fizer o DNA, é muito parecido. Mas ela, todas as pústulas dela, nascem na bunda. Então você foi com um bundão enorme, a peste bubônica. Selecione sua localização inicial, não vai ser o Brasil hoje. Cara, a França, a Europa no geral é um bom lugar pra soltar a peste. Ih, soltei na Europa central. Mano, hoje eu tô ruim de dicção aqui, hein, velho? Não sei o que eu comi. Mas tudo bem. Que porra que ela tem aqui? Transmissão. Ela só pode ser do jeito que a peste transmite, que é pela pulga que fica no rato. Pulga comum se você tiver uma contaminação. Eu posso aumentar a pulga, aumentando a contaminação. E o roedor, roedores diretamente suscetíveis à contaminação. Aumenta a contaminação, especialmente em áreas urbanas e mutação. Tem que tomar cuidado com mutação. E ela já tá dando um monte de coisa, tá? Tem esse problema. Ela já dá coma, cistos, ínguas, necrose, febre, suor e erupção. Calma, tá certo isso? Tá, ela já dá febre, necrose, coma e ínguas. Ínguas são as bolas na pele, que nojo. O que a gente vai querer fazer, ó, praga bubônica, ela já tem uma habilidade especial que vem com ela. Obter a habilidade de infeccionar o sistema linfático e desenvolver a forma bubônica da praga, zoonótica e letal. A gente vai querer colocar em resistência a drogas, com certeza, e transmissão. Vai ser as duas coisas mais importantes. Só tem um contaminado por enquanto. Vamos de leve, devagar. Que não é como se fosse uma doença comum. Por quê? A doença comum, a gente primeiro contamina o mundo, devagarzinho, sem chamar a atenção de ninguém. E quando a galera menos espera, pum, chega e arrebenta, mano. Coloca todos os sintomas possíveis. Essa aqui não, ela já vem com todos os sintomas matadores. Já posso colocar pulga 3? A gente patogênico produz exotoxina que mata a maior parte das pulgas infectadas, reduzindo a contaminação por um certo tempo. Porque, entretanto, os sobreviventes são resistentes a inseticidas sintéticos. A gente vai precisar disso. Vamos logo agora no começo. A contaminação já tá baixa, vai demorar um pouco mais pra pegar no tranco, mas eu acho que não tem problema. Ou será que eu tinha que ter... Ah, talvez eu tinha que ter feito isso quando eu já tivesse com bastante gente contaminada, né? Faz sentido. Porque agora a galera só... Mas a galera nem percebeu ainda que tem a peste bubônica, então tá tranquilo. Ninguém falou nada, tem só uma. E como a gente tava vendo na Wikipédia, a chance de pegar a peste bubônica hoje em dia é 1 em 3 milhões. Então é uma doença que ainda existe, só que pra você morrer dela, tava falando lá, é 1 em 30 milhões. Porque é só tomar o antibiótico. Então a galera não tá se preocupando muito. Ah, pegou um, pegou outro, a peste bundônica, pô, ficou com o maior bundão da hora. Dá nada, dá nada. Resistência a drogas, é isso que a gente vai querer. 1 e 2, certamente. Resistência a drogas 1. O que que faz esses outros negócios aqui? Praga septicêmica. São os tipos de peste bubônica, né? Essa aqui é rara e muito letal. O sistema circulat... Ah, infecciona o sistema circulatório e já era. É sepse, né? Que é tipo quando um monte de bactéria entra no seu sangue e começa a reproduzir e, meu amigo, já era. Praga pneumônica. Obtém a habilidade de infeccionar o sistema respiratório. É, faz sentido, né? Aerotransportável e virulenta. Talvez seja bom isso. Não sei. Tem que ver como é que vai estar a questão da galera pegando avião ou não com peste bubônica. Porque quando você pega, você já pega vários sintomas, né? E fica difícil você... Ah, vou viajar. Não, o cara já entra em coma no dia seguinte. Então, complica pra gente que quer espalhar essa peste. Mas tá pegando, ó. Dez pessoas, tranquilinho. A pulga tá começando a se reproduzir, eu acho. Talvez seja uma ideia interessante. O que faz a pulga 4? Reduzindo muito a suscetibilidade de ovos e larvas aos climas extremos. Isso vai ser bom, porque daí a gente não precisa fazer resistência ao frio nem ao calor na bactéria. A pulga já vai botar direto dentro da pessoa. E a pessoa é sempre 37 graus. Eu espero que o jogo tenha pensado isso, na verdade. Talvez seja bom colocar em rato, hein? Uma nova doença preocupante verificada na Europa Central. A peste bundônica. Peguei 11. Isso aqui custa 23. Bem caro, hein? Gangrena evoluiu. Necrose evoluiu. Ou já tinha? Acho que já tinha. É, já tinha. Tô falando besteira. Resistência a drogas 2 vai ser bem importante, na real. Começa a trabalhar na cura. Eles perceberam que a peste bundônica... Ai, merda. Vou ter que começar a espalhar pra conseguir ponto. Vamos ver o negócio do espalhamento aí. Oh, peste bubônica pro pomba, mano. Seria esse o sonho? Cara, daí o mundo acabava. A gente vai ter que fazer isso. Sintão lesões na pele modificada. Tá, é muito menos pior que coma, velho. Com certeza. Espalhou pra os Balcãs. Mas por enquanto é só aqui. Mas tá começando a crescer. Peste bundônica contamina centenas. Ótimo. Vamos colocar na pomba? Vamos colocar na pomba. E a próxima vai ser pulga. Pra ela vir pros países frios e países quentes também. Já chegou na Alemanha. Que é um tanto quanto frio. Mas não é tão frio aqui quanto a Suécia, Finlândia, Noruega. Meu problema sempre é a Groenlândia, né, velho? Não sei se vai chegar lá. E o Brasil que é quente. Não sei se a peste bubônica gosta de lugares frios. Porque pegou na Europa, né? Matou geral na Europa. Será que pegou na Rússia também? Psh, essa parte toda aqui. E no Oriente Médio? Por que não, né? Talvez a galera via que o cara tava chegando todo cheio de bolha no corpo. Fala, ô, tu não vai entrar não. Peste bundônica contaminando mais países. Legal. Chegou na Ucrânia. Ela tá confortável por enquanto, né? A peste bundônica. Tá nos lugares que ela já contaminou no passado. Então ela já sabe como trabalhar com essa certa população. Com esse boom genético. Os genes disponíveis nessa população aí. E não tanto dos chineses, dos árabes, dos africanos. Ih, chegamos pra pegar a pulga. Depois eu vou pegar pomba 2. Começou a espalhar. França. Mas avião ninguém tá querendo pegar, mano. Daqui a pouco vão começar a fechar essa porra. Porque ela dá muitos sintomas, mano. Suor, velho. É só assim, por isso que eu botei esse negócio de ter mais chance de desenvolver sintomas, né? De ter mutação. Porque ela já começa com os piores sintomas possíveis. Então o que der é lucro, tá ligado? E a cura tá no 1% ainda. Uh, chegou no Irã. Mano, agora começou a espalhar. Países bálticos, Rússia. Eurásia inteira tá indo pro Cachaprego. Mas não saiu daqui. Não chegamos na África. E seria interessante chegar. Vou botar mais pomba? Não sei, mano. Praga pneumônica. Eu vou botar mais resistência a drogas. Ih, deu. Deu aqui. Chegou na Noruega. Perfeito. Cara, na Noruega começa a sair barco. Ninguém vai viajar. Todo mundo tá contaminado na Europa Central. Tá morrendo pra cacete. E ainda não pararam de viajar. Mas vão fechar logo, logo, velho. Os aeroportos. Eu tô sentindo. Porque tá morrendo todo mundo, velho. Na Europa Central. Começou a desabar. Só que não tá espalhando direito. Por favor, chega na América. Crimas quentes. Não sei como é que eu vou fazer pra chegar lá. Contaminação terrestre. É, eu acho que tá bom, mano. Com essa pomba aí. Aerotransportável virulenta. Vamos colocar isso. Alemanha fechou fronteira. Ah, agora vai ser todo mundo. Quando um fecha, o resto fecha também. Vai atrás. E não sair uma porra de um avião, velho. Como é que eu vou ganhar disso? Já começa assustando geral, né? Ah, chegou no Brasil. Aí sim. Peste bundônica só agora foi colocada na lista de observação. Já matou um monte de gente. Só agora eu tô observando. Chegou nos Estados Unidos. Agora, mano, tá perigando chegar na África. Chegou aqui no Oriente Médio. Mano, só vai faltar Groenlândia, Austrália e mais um monte de lugar, tá ligado? China. Oh, tô com muita coisa, velho. A gente vai começar a colocar nisso. Vai precisar. Porque a pesquisa tá indo muito rápido. A gente vai ter que tirar essa pesquisa. Brasil pra chegar na Bolívia, no Canadá, pra chegar na Colômbia. Não do Brasil pro Canadá. Tô falando dos Estados Unidos pro Canadá. É que às vezes eu falo... Eu tô pensando... O meu pensamento já tá três frases na frente, tá ligado? Chegou no Canadá. Já era. Não adianta fechar a fronteira. E a preocupação é essa. Islândia e Groenlândia. Por favor, saiam barcos da... Barco, vira pra cá, mano. Cura 25% completa. Não tô gostando disso. Aumenta o trabalho necessário. Chegou na Argentina. Dos nossos irmãos. Ou dos meus compatriotas, né? Que a galera cismou que eu sou argentino. Chegou na Islândia. Esse barco aqui tá saindo pra Groenlândia, ó. Mão pra cima geral. Sintou uma espirra modificada. Ah! Saiu mesmo, mano. Agora só vai faltar a Austrália. Caribe também vai faltar. O Che Guevara aí. Pô, todo protegido. Ih, tá indo pro Caribe. Passou. Passou, passou. Pessoal, lá no sul da Ásia, tá bem tranquilo, né? Ih, a Indonésia fechou as fronteiras. Daí fudeu. Talvez chegue por Pomba na Indonésia. Não sei. Se era legal alguém mandar pra Madagascar também. Eu vou ter que botar Pomba 2, né? Será que ela não voa, mano? Transmissível em aviões. Mas tá todo mundo fechando. Por que que eu coloquei isso, tá ligado? Eu queria que o animal voasse de um país pro outro. Eu acho que eu vou perder, cara. Tem Groenlândia. Reino Unido liderando esforço global contra a doença. Tá. A galera tá muito avançada na cura. E ninguém tá querendo ir pra Austrália, hein? Cura 50% completa. Tá começando a pegar na África agora. Resistência a remédio. Mas difícil de achar uma cura também. Perfeito. Perfeito. Não sei se aumenta. Uh, passou reto. Vai pra Austrália. Não foi. Merda. Cara, o foda é que os barcos que saem da África do Sul que chegam na Austrália, né? Então teria que ser essa rota. Só que ainda não tá contaminado o suficiente a África do Sul. É. E não tá mais parando o barco lá. Eu acho que a Austrália já era, cara. A cura tá indo muito rápido. Não tô gostando do que tá acontecendo aqui. Canadá também tá devagar aí. Mas não muito devagar. Tá de boa até. De boa devagar. Cura 75% completa. Daí fodeu mesmo. Embaralhamento reforçado. Bem mais difícil de achar uma cura. Também desacelera a pesquisa. Uh, deu um bom setback na pesquisa aí. Mas vou perder. Quando o ser humano coloca na cabeça que ele vai perder, ele perde, cara. É isso. Então eu já tô, ó, colocando todas as minhas fichas. Ih, chegou na Indonésia. Eu tenho chance. Não sei como é que chegou na Indonésia com tudo fechado lá. Mas eu acho que eu tenho chance. Devagar e sempre, né? A gente vai indo. Chegou na Colômbia. No Suriname. Na Guiana Francesa. Guiana Francesa é o país mais rico da América do Sul. Só que também é o país com o IDH mais baixo. Não tem uma parada dessa, mano? Não, o IDH é o Chile que ganha. Pô, o que que era então a Guiana Francesa? Porque ela é parte da França, né? Então tinha uma parada que ela pegava o IDH da França mesmo. Ah, sei lá, velho. Provavelmente tô falando bosta aqui. Mas eu tava vendo umas reportagens lá. Deve ser muito chato morar na Guiana Francesa. Porque todo mundo passa fome, basicamente. Cara, é uma situação... Não passa fome, mas é explorado assim, tá ligado? Claramente. É só uns trabalhos de mineração. Uns trechos bem complicados. Todo mundo respira veneno. Toma água com mercúrio. É isso que eu tava vendo, velho. Que a galera lá... No Suriname toma água com mercúrio. Porque é o único país que pode mercúrio. E daí eles exportam o mercúrio. Mercúrio não. O mercúrio pro resto da América do Sul inteira. Pra gente colocar nos nossos rios. E tomar e ficar contaminado, né? Que é isso que a gente faz. Basicamente. É, a cura tá completa. Já era. Perdemos. Eu falei. Quando um homem coloca essa meta de perder. Ele perde. Esse é o segredo, né? Tem aquele livro O Segredo. Quanto mais você acreditar. Mais vai acontecer. Então como eu acreditei muito que eu ia perder. Eu perdi. Se eu não tivesse acreditado. Já era. Todo mundo foi curado. Vamos de novo, então. Agora eu vou botar nos lugares corretos. Vamos começar na África do Sul. Que a gente já viu que é melhor pra infectar o resto. Começou na África do Sul. E vamos correndinho aqui. Não sei se eu gostei tanto da transmissão por pulga do inseticida lá. Mas eu acho que é importante colocar aqui na pulga 2 pelo menos. O custo tá 3. É baratinho. Tranquilo. E daí depois a pulga do inseticida a gente começa a colocar quando já tiver contaminado. Chegado em vários países, né? Máfia dinamarquesa ficando muito poderosa. Ninguém... Mano, ninguém liga pra máfia dinamarquesa. O que eles vão fazer, velho? Dá bom dia? Corredor... Isso aqui abre várias possibilidades pra gente. Então é bom te colocar. Mano, tá contaminando muito rápido na África do Sul. E eu tô errando... Cara, a cada 3 palavras eu tô errando uma, velho. Que porra que tá acontecendo? Ah, e o nome trocou. Quando você clica em repetir ele bota o nome padrão que já vem. Eu não gosto disso. Eu boto na pomba? Não vou botar na pomba. Ah, tá. Eu tenho que pegar a praga pneumônica. Pra conseguir abrir a transmissão de navio e de avião. Eu acho que é isso. Resistência a drogas. Vai ser importante colocar. Devemos uma gastada aí. Tá espalhando legal. E como os sintomas já estão pesadões... Sintomas, supressão imunológica modificada. O que eu quero que aconteça agora... Nossa, mas esse sintoma é ruim, velho. Claro, eu não sei se é pior que coma. Mas... É ruim também. Vai chamar bastante atenção. Eu vou ter que colocar pneumônica? Eu acho que é isso mesmo. Pelo que eu entendi. Aerotransportável e virulenta. Pei. Daí agora eu posso colocar tanto por água quanto por ar. Vou colocar por ar porque minha agenda no momento... É transmitir o máximo possível pra todos os países do mundo. Daí depois eu começo a deixar mais virulenta pra transmitir pras pessoas. Mas cara, já tá transmitindo muito rápido. Eu não sei se é porque tá no vezes três aqui a velocidade. Mas eu tô achando que mesmo assim tá um pouco mais rápido que a outra. A África já tá inteira tomada. Demorou um tempo pra começar na Europa. Chegou até Madagascar já. Ó, colocar pelo ar. Bem que na África do Sul é muito barco. Mas também tem muito avião que passa por aqui, né? Tá indo pra Austrália. Nice. Pegamos na Austrália. Vai ser chato chegar na Europa, tá? Mas como a gente chegou no Egito já... O que que modificou que eu não vi? Sintoma de quê? Cistos? Eu achei que já tinha. Ah, além de íngua agora, que é as bolhas da peste, agora tem cistos. Pra ficar no bundão da pessoa. Vai ficar o dobro de bunda. Transmissão. Vamos pôr ar 2. Beleza. E é isso. África do Sul começa a desabar. Fechou tudo. Espero que os outros países não fechem tudo. Yersinia é colocado na lista de observação do Doctor Who. Ahn... Colocar habilidade. Resistência a drogas aumenta a atividade em países ricos. Porque colocando resistência a drogas, a gente abre a possibilidade do embaralhamento genético bom. Level 3. Que, além de dar resistência a droga, também ajuda... Ih, eu tô bem espalhando, hein? No mundo inteiro. Também ajuda a parar pesquisa um pouco. Nossa, tô com muita grana, véi. Isso aqui... Mais difícil de achar uma cura. Faz 2 em 1. Eu gostei disso. Parece que eu... Não sei se eu tô tendo problema com países frios. Eu acho que eu vou colocar... Isso aqui. Só pra espalhar melhor no frio, né? Aqui, aqui, aqui. Nossa, quase que eu perco uma bolha, mano. África do Sul em Anarquia. Não tem problema. Eu só quero chegar na Grã-Islandia. Por água. Também seria uma boa. O que mais que eu posso colocar? Bem mais difícil de achar uma cura. Desacelera a pesquisa. Ótimo. Adoro isso. Japão liderando cura. Não tem problema. Tá. Mano, tá espalhando pra muito lugar. Ainda não chegou na Russia. Chegou na Islândia. Bem na hora que eles fecharam o porto. A Grã-Islandia ainda precisa chegar lá. Grã-Islandia, Caribe. Algumas ilhotas, né? Eu tô achando que a Grã-Islandia vai ser problema, viu? Dessa vez eu vou colocar a transmissão por água de novo. Ué, por que que não abriu o Mega Aero transmissível lá? Cura 50% completa. Calma. Tem que começar a trabalhar no anticura. Bem mais difícil de achar a cura. Desacelera a pesquisa. Ok. Mas não desacelera tanto assim, velho. Que ainda tá bem acelerada. Ô, Noruega. Será que você pode mandar um barco com peste negra pra Grã-Islandia, por favor? Mais trabalho necessário. Diminui a velocidade de pesquisa. Devia ter colocado isso desde o começo, né? Mas tudo bem. Chegou aonde agora? Na Suécia? Rússia tá devagar. Só agora chegou na Polônia. Canadá tá devagar também. Mano, manda o barco pra Grã-Islandia, velho. Os caras tão precisando de comida com um pouco de peste negra também. Cara, além... Isso que é um foda do mundo com peste negra. Além da leptospirose no refrigerante, tu tem que se preocupar com os ratos. Eu vou colocar... Eu tô com um ponto sobrando, mano. Vou colocar o quê? Praga septêmica. Existencial frio. E eu, quando chegar na Grã-Islandia, vou colocar uns sintomas de parar a cura. Ou quando a cura estiver muito perto, velho. Porque eu já upei tudo que deixa a cura mais devagar. E ela tá devagar mesmo. Só precisa chegar na porra da Grã-Islandia. Só que não sai mais navio da Noruega. Saiu um. Saiu um que eu vi. Grã-Islandia, pelo amor de Deus, velho. Manda pra sua amiga um navio. Sai da Rússia. A Rússia fala com a Grã-Islandia. Ai, mas infelizmente... Vou ter que colocar paralisia. Regiões ricas? A Grã-Islandia não é rica. Ou é considerada? Sei lá, mano. Governo. Ah, equipes mobilizadas. Ranking de pesquisa, 23. Negócios como sempre. Eu acho que ela é considerada rica nesse momento que a gente tá agora. Então vamos botar aí pra sensibilidade. Tosse. Por que não, né? Vai, Rússia. Manda esse barco pra Grã-Islandia. Pesquisa tá bem devagar. Agora que pegou a Rússia inteira e a Grã-Islandia fechou o porto mais uma vez. Ela levou o melhor de nós. Desgraça de Grã-Islandia. Podia sair um barco flandestino pra Grã-Islandia? Podia acontecer isso. Será que não tem condição? Não sei. Se eu botar uma pomba, não pode sair voando lá pra lá? Vai, pomba. Voa pra Grã-Islandia, mano. Porque a pomba é um bicho migratório, né? Tem pomba migratória. Então podia ser que ela saia aqui do Canadá. Vou pra Grã-Islandia. Comer nada. Comer gelo. Explosão nuclear em Canadá. Não tô nem aí, velho. Podia voar partículas pra Grã-Islandia. Só isso. Ah, mãe. Mas que porra. Caribe, Grã-Islandia e Islândia. É sempre os que dão problema. Islândia zero. Então por que ela tá com... Nossa, mano. Eu achei que ela tava mega contaminada. Ela tá com umas bolinhas aí. A inflamação modificada. Mano, já desisti. A gente vai matar muita gente. Podia ter, tipo assim, uma retromatança. Por quê? Eu acho que a Islândia e a Grã-Islandia não tem agricultura pra se sustentar. Quase certeza. O Caribe deve ter. Acho que o Caribe, ele conseguiria se suportar aí. Mas a Islândia e a Grã-Islandia não. Então podia morrer todo mundo por fome, né? Que acabou a exportação. Eles vão comer o quê? Ah, é. Peixe. Que eles fazem aquele peixe seco maluco deles lá. Ah, isso aqui vai demorar 10 anos. Por quê? Nunca vai chegar lá a peste e a pesquisa vai continuar. Eu desisto, mano. Eu desisto. A peste bubônica, bundônica, não conseguiu dominar o mundo. Infelizmente, né? A gente tava esperando aqui que todo mundo fosse ficar com um bundão imenso. Que ia ser um mundo lindo de se viver. Não aconteceu. Mas esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado e até mais. Tchau, tchau.